Ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia. Hoje começa a nossa aula direto dessa praia maravilhosa, que é a Ponta do Criminoso, aqui em Búzios. Eu sou o professor Afonso e estou aqui para trazer uma aula de yoga muito especial para você. Já peço para você deixar o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante de alguma maneira e ele mostra esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas podem ter acesso às nossas aulas de yoga. A aula de hoje foi gravada com os nossos alunos e definitivamente essa não é uma aula para iniciantes. Calma, se você é iniciante, você pode continuar me seguindo, porque aqui no canal do YouTube a gente tem uma playlist com mais de 40 aulas para iniciantes, tá? Então você vai lá nessas aulas para iniciantes, faça, e depois vem nessas aulas que são gravadas na pousada Águas Claras, Búzios, direto com os meus alunos. Aliás, se você quiser vir conhecer essas praias aqui de Búzios, basta você vir se hospedar na pousada Águas Claras, usa o meu cupom de desconto que está aqui na sua hospedagem, é só você entrar no site, usar o meu cupom de desconto, você tem um desconto na hospedagem e ainda pode fazer as minhas aulas de yoga gratuitamente se você usar o meu cupom. Combinado? Vão ser dias maravilhosos aqui em Búzios, verão está chegando, né? Agora, dois recadinhos importantes, está chegando o final do ano, né? E agora no novo ano, a gente está com as inscrições abertas para a nossa nova turma do curso de formação de instrutores de yoga. Se você também quer ter uma nova profissão, ou quer ainda ter mais uma fonte de renda para complementar a sua renda, de acordo com o trabalho que você já faz, vem ser instrutor de yoga, garanto para você que é uma vida leve, gostosa, é muito bom levar saúde, relaxamento, bem-estar para as pessoas. Então acesse o nosso site, venha ser nosso escritor, pode mandar uma mensagem também no nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, pode usar esse WhatsApp e pergunta. Já olha a programação, os dias das aulas para você se organizar no ano que vem, o valor do curso, tá? Para você fazer a formação. Nós já temos pessoas formadas no mundo, no mundo inteiro com a Casa Chante, o nosso curso é totalmente online e é um curso muito, muito especial. Além disso, eu quero convidar vocês para o nosso passeio em Piracanga, se você acha que você também merece umas férias em Piracanga, na Bahia, umas férias com yoga, com meditação e com a turma da Casa Chante, nós estamos nas últimas vagas. O dia que eu estou gravando isso aqui, a gente ainda tem cinco vagas para o nosso passeio, que acontece em setembro do ano que vem. Entre em contato se ainda tiver vaga, eu vou ficar muito feliz de receber você e a equipe Casa Chante vai estar toda presente junto com os alunos em Piracanga. Aulas de yoga, meditação, danças circulares, fogueira na praia, trilha, banho medicinal de lama, alimentação vegana, tudo isso com o mar e o rio, essa paisagem intocável de Piracanga. Já ouviu aquela música? Quero ir para a Bahia com você. Pois é, esse é o convite da Casa Chante. Aliás, hoje eu estou cantando muito, né? Vamos parar de cantar e vamos praticar. Já deixou seu like aí? Excelente prática, lá no final da aula a gente se encontra de novo. Já deixou seu like aí? Então nós vamos dar início à nossa prática, procurando sentar em uma postura confortável. Vamos trazer as nossas mãos unidas diante do peito, palma com palma. Lembra sempre de posicionar os seus antebraços paralelos ao solo. Quando a gente deixa os braços assim, relaxados, é sinal de preguiça. Então, os antebraços paralelos ao solo. E a gente sempre inicia as nossas práticas entoando o mantra OM. Quando nós entoamos o mantra OM, nós atraímos para perto de nós as boas energias, os bons auspícios, os olhares das divindades. Atraímos a boa sorte. Então, entoamos três vezes. Inspire bem profundo pelas narinas. Am... 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 Om, que o universo proteja você e eu, que ele nutra você e eu, que trabalhemos juntos com energia e vigor, que todo conhecimento que alcançarmos nessa prática seja luminoso e realizador, que nunca confundamos o que somos com os papéis que representamos, que haja paz em cada um, paz entre nós e paz no mundo. Om, o autoconhecimento leva embora o sofrimento. E na busca pelo autoconhecimento, faça mais uma inspiração bem profunda pelas narinas. E quando solta o ar, vá relaxando os braços e posicione as suas mãos em Shivan Mudra. O indicado é que as mulheres coloquem a mão direita no colo e o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita e os homens, ao contrário, coloquem a mão esquerda no colo e o dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda, observando dessa maneira a nossa polaridade energética. É importante que a gente lembre que aqui a gente pratica a linha do Tantra, portanto a gente acredita que ambas as energias estão presentes em nós, independente do nosso sexo e da nossa sexualidade. Energia masculina e feminina presente em cada um, energia do sol e da lua presentes em cada um. Portanto, nas minhas práticas, você pode posicionar as mãos do jeito que você se sente mais à vontade e mais confortável. A partir de agora, alinhe bem a sua coluna, como se um fiozinho de luz puxasse o topo da sua cabeça na direção do teto. Vá trazendo as suas orelhas na mesma linha dos ombros e a ponta do nariz na mesma linha do umbigo. Feche os olhos, se isso for confortável para você, e relaxe os músculos do rosto. O primeiro anga, o primeiro passo da prática, é esse posicionamento corporal. Quando posicionamos as nossas pernas dessa maneira, as nossas mãos dessa maneira, a gente começa o trabalho com a nossa energia kundalini, energia da vida que reside na base da coluna e que vai acordando, despertando, subindo de chakra em chakra. Depois de posicionar bem o seu corpo, manter o seu corpo paradinho e tranquilo, nós fazemos o próximo anga, chamado dharana, a concentração mental. Você pode se concentrar no barulho dos carros e das motos lá fora, pode ouvir o barulhinho das gotinhas de chuva, você pode ouvir as pessoas ao redor, talvez você consiga escutar até as folhas das árvores se mexendo, mas algo que eu geralmente oriento para que você se concentre é na sua respiração, porque a respiração sempre vai estar presente com você. E você pode exercitar a sua concentração, o dharana, em qualquer lugar que você estiver. Observe sua respiração sem interferir nela, apenas observe a respiração. Vá percebendo os movimentos que o seu corpo faz enquanto você respira. Perceba que tem um movimento sutil no abdômen, um movimento sutil no peito, tanto na inspiração quanto na exalação. Na inspiração, o seu tronco se expande um pouquinho e na exalação ele relaxa. E se você continuar observando a sua respiração, você vai perceber que as suas costas também fazem parte da respiração. As costas, junto com a barriga e com o peito, ela também se expande na inspiração e relaxa na exalação. Talvez você possa perceber a temperatura do ar, quando entra e quando sai. A diferença é muito sutil da temperatura. O ar sai um pouquinho mais quente, entra um pouquinho mais fresco. Mas aí comece a perceber que à medida que você se concentra na respiração, a sua mente se acalma. Não é que os pensamentos desaparecem, eles continuam presentes. Mas você começa a conseguir tomar consciência desses pensamentos e perceber como que a respiração está diretamente ligada com a sua mente. Se você respira, a mente vai ficar agitada. Se você respira com calma e com tranquilidade, a sua mente se acalma e se tranquiliza. Então, com esse domínio mental, com essa auto-percepção mental, com a mente um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais suave, nós podemos dar início ao próximo anga, ao próximo passo, chamado Pudya. A transmissão de energia através de visualizações. Então, a partir de agora, visualize, sinta e perceba. Mentalize uma grande nuvem de luz na cor dourada, brilhante, como o sol nascente. Visualize essa nuvem de luz dourada, brilhante, carregada de energia prânica. Essa nuvem de luz que vem da natureza, das montanhas, das árvores, do mar que nos cerca. Visualize e mentalize essa energia dourada, brilhante, se aproximando e envolvendo todo o seu corpo físico, do topo da cabeça até a ponta dos dedos dos pés. Comece a visualizar, a mentalizar e a sentir essa energia dourada sendo absorvida pela sua pele, se aprofundando e envolvendo cada célula do seu corpo. Te harmonizando, acalmando, purificando e protegendo. Mentalize e perceba essa energia dourada como o sol percorrendo e preenchendo o centro do seu peito, local onde reside o nosso corpo emocional. retirando daí as angústias, os medos, os bloqueios, as tensões emocionais e trazendo para você a coragem, a autoconfiança e o amor próprio. Comece então a mentalizar essa energia dourada e brilhante envolvendo a sua mente, clareando as suas ideias, os seus pensamentos, para que durante toda a prática e ao final dela, você possa manter a sua mente iluminada, trazendo clareza mental para que você tome as decisões e as atitudes que você sabe que precisa tomar na sua vida com a mente mais clara, mais iluminada e assim caminhar em direção à realização do seu Dharma, da sua felicidade. Então, mentalize que essa energia dourada, brilhante como o sol, se direciona agora para o centro da sua testa, formando um pequeno pontinho de luz entre as suas sobrancelhas, envolvendo Purusha, o seu eu espiritual. Esse é o momento da prática onde você abre e expande o seu terceiro olho, o olhar da consciência, do equilíbrio, da espiritualidade. E você tem a possibilidade, a oportunidade de olhar para a sua vida através do olho da alma e assim dar uma nova compreensão a tudo o que te acontece. Quando você olha para a sua vida a partir do olho da alma, você passa a entender que tudo o que aconteceu na sua vida no passado foi para o bem. Tudo o que está acontecendo agora é para o bem. E tudo o que virá a acontecer também será para o bem. Porque somente o bem existe. Quando você toma essa consciência da espiritualidade no seu cotidiano, na sua vida, no dia a dia, você desfaz as chateações, os desentendimentos, as inimizades e passa a incluir e a desejar todos os seres na sua prática, para que todos possam usufruir da sua prática e da sua disciplina. E com essa consciência, você vai unir as pontas dos seus polegares e fazer um giro com as suas mãos e levar as suas mãos unidas diante do peito, palma com palma. E nesse momento, começa a mentalizar que essa energia dourada, brilhante, ela se expande a partir do centro da sua testa. Mentalize essa luz prânica, preenchendo toda essa sala, cada cantinho vazio dessa sala e circulando e envolvendo cada pessoa presente aqui nessa prática, conectando as nossas mentes e os nossos corações, criando entre nós um grande campo de força, de amizade, de energia e de união. Comece a mentalizar que essa energia dourada vai se expandindo mais e mais e visualize essa luz prânica chegando na sua casa, no seu trabalho, nos seus locais de estudo, nos lugares que você frequenta. Mentalize essa energia poderosa envolvendo as pessoas, as plantinhas e os animaizinhos que convivem com você na sua rotina. Comece a mentalizar essa energia se expandindo mais e visualize essa luz dourada como o sol envolvendo todo o nosso planeta, envolvendo o próprio sol, a lua, as estrelas, todos os planetas, todos os astros, criando assim um universo onde todos os seres possam ser livres e felizes e possam viver em harmonia. Sinta-se conectada, sinta-se conectado com todos os seus tipos de vida e caso queira repita comigo loka samastá sukino bhavantu. loka samastá sukino bhavantu. loka samastá sukino bhavantu. que todos os seres sejamos livres e felizes e que todos os seres possam usufruir da nossa prática e da nossa disciplina por estarmos aqui e agora. com seus polegares toque então o centro da testa fazendo uma pequena pressão no ponto entre as sobrancelhas estimulando o agna chakra ponto de equilíbrio de intuição e de espiritualidade. E ao tocar esse ponto converse em silêncio com o universo. Faça seus pedidos faça seus agradecimentos coloque uma intenção coloque um propósito para sua prática oferecendo sua prática seus esforços a sua disciplina um propósito maior. Se você sabe realizar o sankalpa realize o seu sankalpa nesse momento. Faça então mais uma inspiração profunda e ao exalar com seus polegares toque o centro do peito unindo seus pensamentos e suas emoções. Na próxima inspiração abra os seus olhos e quando solta o ar junte o dorso das suas mãos diante do peito. Na próxima inspiração leve seus braços lá no alto e exalando desça com a sua mão direita ao solo. Se você puder você vai chegar com o antebraço e o cotovelo também se não mantém aqui traz o braço esquerdo sobre a orelha esquerda gira a cabeça olha para a mão esquerda que está lá no alto e faça algumas respirações bem profundas nessa postura criando espaços para você respirar bem profundo. Respire tenta utilizar a barriga e o peito nesse momento para respirar e lembra que a gente está falando de nutrição então vai nutrindo o seu corpo com prana com energia respirar são apenas pelas narinas os lábios fechados vai sentindo os espaços que você está abrindo no corpo para você respirar melhor e aí na próxima inspiração eleva o tronco e ao exalar você pode ir para o outro lado da mesma maneira quem consegue coloca o antebraço e o cotovelo no chão se não puder está tudo bem mas alonga o braço direito gira a cabeça olha para a mão direita e respira bem profundo vamos começar aumentando a nossa vitalidade nossa saúde ouvindo o Triambakan Mantra o mantra da vida longa o mantra da saúde então vai nutrindo o seu corpo e na próxima inspiração eleva o tronco e ao soltar o ar leva as suas mãos unidas diante do peito a partir daqui nós vamos ficar de pé de preferência sem encostar as mãos no solo se precisar pode colocar não tem problema não mas fique de pé ocupe a parte da frente do seu tapetinho mantendo seus pés unidos e a pontinha dos dedos dos pés apontadas para frente traz o abdômen para dentro conecta o abdômen mantendo o abdômen conectado durante toda a nossa aula gira os ombros um pouquinho para trás para baixo abre o peito se colocando receptiva receptiva aos benefícios da prática do yoga quem conhece a respiração o Jai ativa a respiração o Jai se você não conhece não tem problema respirações profundas durante toda a prática saudação ao sol a Surya Namaskara eleve seus braços inspirando até que a palma das mãos se toquem lá no alto e ao soltar o ar flexione o tronco leva o queixo no peito a testa nas pernas inspire e olhe um pouquinho lá para frente ao expirar leva os dois pés atrás bem devagarzinho desce em Tchaturanga se precisar coloca os joelhos no solo para descer depois inspire em Urdhivamukha abre bem o peito alonga e exala em Adhmukha postura do cachorro olhando para baixo permaneça nessa postura por algumas respirações eu estou contando o tempo estou fazendo a contagem mentalmente importante é você empurrar a palma das mãos contra o solo afundar bem o peito levando o peito na direção das coxas quem consegue encosta os calcanhares no chão se você não puder fica na pontinha do pé e dobra um pouquinho os dois joelhos afundando o peito o máximo que você puder respira de forma consciente tranquilo e vamos preparar para ir lá na frente então caminha com os dois pés lá para frente alongue os joelhos inspirando e solta o ar entrando em Uttanasana leva o queixo no peito e a testa nas pernas lá embaixo cresça então o tronco e os braços inspire grande até que a palma das mãos se toquem lá no alto e ao exalar traga suas mãos unidas diante do peito em Samastit Hei segunda vez inspira cresce até que a palma das mãos se toquem lá no alto exala recolhe o corpo todo entrando em Uttanasana leva o queixo no peito inspire e olha lá para frente ao exalar leva os dois pés atrás e bem devagarzinho desce em Chaturanga se você precisar com os joelhos no chão inspira Urdhivamukha o cachorro olhando para cima exala adumukha o cachorro olhando para baixo e permaneça nessa postura afaste os pés na largura dos ombros pode dobrar um pouquinho o joelho se precisar imagina que você está tentando encaixar o seu peito lá nas suas coxas respira grande respira profundo lembra que o objetivo do Surya Namaskara é desenvolver o máximo da potencialidade da nossa saúde respire na próxima inspiração caminha à frente com os dois pés alongue os joelhos solta o ar recolhe o corpo todo o queixo no peito a testa nas pernas lá embaixo cresça então o tronco e os braços inspire grande até a palma das mãos se tocarem no alto e ao exalar as mãos unidas diante do peito em Samasté terceira vez inspira cresce lembra de manter o abdômen bem conectado exala recolhe o corpo inteiro queixo no peito inspire e olhe para frente ao expirar leva os dois pés atrás bem devagar desce em Chaturanga Nandas inspira em Urdhva Mukha abre todo o peito exala em Adho Mukha e permaneça nessa postura sinta como seu corpo vai se soltando sinta como o corpo vai alongando abre o joelho um pouquinho isso afunda o peito bumbum lá no alto respira sem pressa sinta o corpo se desenvolvendo na próxima inspiração caminha à frente com os dois pés alonga os joelhos exala leva o queixo no peito a testa nas pernas cresça o tronco e os braços inspira grande até as mãos se tocarem no alto e ao exalar as mãos unidas diante do peito em Samastit He quarta vez inspira cresce exala recolhe o corpo todo inspire e olhe para frente ao expirar os dois pés atrás e bem devagarzinho desce em Chaturanga inspira em Urdhiva Mukha abre o peito exala em Adho Mukha e aí vai percebendo como o Surya Namaskar está deixando seu corpo mais flexível mais forte trazendo mais saúde para cada articulação do corpo para cada músculo do corpo respire sem pressa sem pressa na próxima inspiração caminha frente alonga os joelhos exala recolhe o corpo queixo no peito cresça o tronco e os braços inspira grande as suas mãos se tocam no alto exala as mãos diante do peito em Samastit He quinta e última vez inspira expira expira e olha frente expira os dois pés atrás Chaturanga Dandasana expira dois afunda o peito três abdômen conectado quatro a palma das mãos firmes no solo cinco caminha com os dois pés à frente alonga os joelhos e inspirando e ao soltar o ar leva o queixo no peito cresça o tronco e os braços inspira grande olha para as mãos lá no alto e ao exalar traga as suas mãos unidas diante do peito em Samastit He faça uma pequena pausa sinta o seu corpo aquecido forte energizado pronto para os asanas as posturas psicofísicas do yoga dando início à sequência dos asanas vamos cruzar a nossa perna direita na frente da perna esquerda e apoiar o pé direito todo no solo faça mais uma inspiração bem profunda solta o ar entrelaça os dedos das mãos e aponta as suas mãos para o solo inspire bem para o fundo levanta os seus braços lá para o alto e ao soltar o ar inclina o corpo para a esquerda com o abdômen contraído e permaneça nessa postura para algumas respirações profundas perceba como você massageia todo o lado esquerdo do corpo enquanto o lado direito se alonga conecta o seu abdômen um pouquinho para dentro deixa o pescoço acompanhar o alongamento da postura e vá até onde você sente que é confortável mas onde você sente que está havendo um pequeno esforço da sua parte para alongar o seu corpo e na próxima inspiração retorne ao centro ao exalar abre os braços pela lateral e desça o máximo que você puder quem consegue encosta as mãos no chão se não pode pode ser na própria perna faça mais uma inspiração profunda e exalando encosta o seu queixo no peito para massagear a tireoide e o vixu da chakra leva o seu abdômen lá para dentro conecta o abdômen você vai massagear o seu intestino melhorando o intestino melhorando o humor sinta toda a corrente de prana indo para a sua mente energizando a sua mente despertando a sua mente e prepara para elevar o tronco subindo os braços pela frente inspire bem para o fundo e exalando leva as suas mãos unidas diante do peito devolva o pé direito ao solo do lado do esquerdo e cruza a perna esquerda pela frente inspire bem para o fundo exalando entrelaça os dedos das mãos apontando os braços lá para baixo e inspirando eleva quando solta o ar inclina o tronco agora para o outro lado e permaneça com o abdômen bem contraído e a respiração pelas narinas bem profundo os lábios fechados a respiração tanto a inspiração quanto a exalação nas narinas sinta o lado direito do corpo sendo massageado enquanto o lado esquerdo se alonga e perceba que a gente está usando a prática para ir abrindo espaços no nosso corpo a inspiração retorna ao centro exalando abrindo os braços pela lateral as mãos no solo ou nas pernas o queixo no peito massageando a garganta o vichu da chakra e a respiração profunda e consciente volta a repetir sobre o abdômen leva o umbigo lá para dentro para massagear o seu intestino subindo o tronco e os braços pela frente inspire bem profundo e quando solta o ar traga suas mãos unidas diante do peito e devolva o pé direito do ladinho do pé esquerdo damos início agora a sequência de fortalecimento corporal relaxa os braços inspire abrindo os braços pela lateral até que a palma das mãos se toque no alto e ao exalar recolha todo o corpo queixo no peito e a testa nas pernas inspire e olhe para frente alongando um pouquinho a coluna ao exalar leva os dois pés atrás e desça em Chaturanga Dandasana inspire em Urdhivamukha abre expande o peito e expire em Yadumukha leve o pé esquerdo lá atrás no alto inspirando e ao solta o ar pise com o pé esquerdo lá na frente no meio das duas mãos inspire e olhe para frente expire e apoie o seu pé direito no solo e suba na postura do guerreiro um na inspiração virabhadrasana um abre o peito eleva o queixo e mantém essa postura por algumas respirações bem profundas pode apoiar o pé que está lá atrás todo no chão para te dar equilíbrio respira o pé lá de trás todo no chão respira respira sinta o peito sinta o peito se abrindo crescendo alongando na próxima inspiração alongue o joelho esquerdo e ao soltar o ar leva o corpo todo sobre a perna esquerda desça o máximo que você puder levando a cabeça lá na direção da perna sinta o alongamento do corpo respira profundo com calma com tranquilidade o pé que está lá atrás apoiado no chão apoia o calcanhar vira o pé um pouquinho para dentro apoia ele no chão o pé que está lá atrás olha apoia ele aqui no chão respira bem profundo na próxima inspiração flexione o joelho esquerdo pontinha do pé direito no chão pé esquerdo vai atrás e você desce em Chaturanga devolve esse pé ao solo inspira abre o peito em Urdhivamukha e exala em Yadumukha pé direito lá atrás no alto inspirou no meio das duas mãos solta o ar inspire e olhe para frente exala apoia o calcanhar esquerdo no chão lá atrás e suba na postura do guerreiro um inspirando sustenta essa postura para algumas respirações profundas lembra que a gente está trabalhando fortalecimento corporal deixa o corpo começar a aquecer respira respira para o fundo sem pressa o peito aberto o queixo erguido forte como um guerreiro como uma guerreira pronta pronto para enfrentar qualquer desafio que apareça no seu dia ainda na postura inspire grande alonga o joelho direito e ao exalar coloca o peso do corpo todo sobre a perna que está lá na frente relaxa a cabeça deixa a cabeça ir lá na direção da perna e respire bem para o fundo alonga o joelho da perna que está na frente mesmo que a mão não esteja no solo alonga isso respira sem pressa a próxima inspiração flexiona o joelho direito pontinha esquerda lá atrás leva o pé direito lá no alto e desça em Tchaturanga devolva o pé ao solo inspira em Urdhivamukha e expira em Yadumukha caminho salta com os dois pés lá para frente alonga os joelhos inspirando solta o ar leva o queixo no peito a testa nas pernas cresça o tronco e os braços inspira grande até a palma das mãos se tocarem no alto e ao exalar traga as mãos unidas diante do peito em Samastit faça mais uma inspiração bem profunda e expirando relaxa os braços ainda na sequência de fortalecimento inspire até que a palma das mãos se toquem no alto e expire recolhendo todo o corpo levando o queixo no peito inspire e olhe para frente expire leva os dois pés atrás e desça em Chaturanga Nandasara inspire em Urdhivamukha abre o peito expire em Yadumukha atenção pé esquerdo lá atrás no alto pé esquerdo inspira no meio das duas mãos lá na frente solta o ar inspire e olhe para frente expire apoia o pé direito no solo e eleva o tronco na postura do Guerreiro 2 olha sobre a mão esquerda concentra o olhar num ponto fixo traz o abdômen para dentro encaixa o quadril flexiona bem o joelho esquerdo leva energia para a perna respira de forma consciente sem press concentra o olhar respira grande na próxima inspiração vira os polegares para o teto alonga o joelho esquerdo e ao exalar desce em Triconassa postura do triângulo olha para a mão direita que está lá no alto e a mão esquerda desce à frente isso a mão esquerda pode ir onde você conseguir fazer com que ela chegue isso olha para a mão que está lá no alto respira traz o abdômen para a prática respira profundo com calma com tranquilidade sinta seu peito se abrindo corpo crescendo todo ainda no asana mais uma grande inspiração e ao exalar a mão direita desce flexione o joelho esquerdo pontinha do pé direito no chão lá atrás leva o pé esquerdo lá atrás no alto inspire grande e expirando desce em Chaturanga devolva o pé esquerdo para o solo inspire em Urdhva Mukha e expire em Adho Mukha pé direito lá atrás no alto inspirou no meio das duas mãos solta o ar inspira olha para frente expira apoia o calcanhar esquerdo no solo atrás vira a badraça na dois respira bem profundo um permaneça dois sem pressa três respira quatro cinco na próxima inspiração alonga o joelho direito vira os polegares para o teto e ao exalar desce em Triconass na postura do triângulo olha para a mão esquerda que está lá no alto e sustenta os dois joelhos bem alongados respira ou respira dois três quatro perceba seu abdômen está na prática cinco inspirou exala a mão esquerda vai lá embaixo isso dobrou o joelho direito pontinha esquerda lá atrás leva o pé direito lá atrás no alto inspirando e ao expirar desce em Chaturanga devolvo o pé direito ao solo inspira em Urdhivamukha e expira em Adho Mukha caminha com os dois pés à frente alonga os joelhos inspirando solta o ar leva o queixo no peito a testa nas pernas lá embaixo cresça o tronco e os braços inspire grande até a palma das mãos se tocarem no alto e ao exalar traga as mãos unidas diante do peito em Samastit sinta seu corpo mais forte energizado faça mais uma inspiração profunda e quando solta o ar relaxe os braços mantenha os seus olhos concentrados em um ponto fixo na altura dos olhos dando início à sequência de equilíbrio físico e equilíbrio emocional o peso do corpo no pé esquerdo joelho direito vem pela frente abre para a lateral encaixa o pé direito mais alto que você puder e depois eleva os braços até a palma das suas mãos se conectarem lá no alto respire profundo nessa postura permaneça sinta o fortalecimento do tornozelo do joelho do quadril esquerdo enquanto a sua coluna se alonga se alinha exercite a concentração mental trabalhe o equilíbrio se cair monta de novo não tem nenhum problema e aí a gente intensifica um pouquinho a nossa concentração fazendo mais uma grande inspiração e exalando trazendo as mãos unidas diante do peito cruze sua perna direita sobre o joelho esquerdo como quando você faz um quatro vai flexionando o joelho e tenta levar os seus antebraços na perna direita respire profundo trabalhe a sua concentração sinta a perna que está lá embaixo ficando cada vez mais forte assim como a sua mente que afina a concentração o foco e o equilíbrio na inspiração eleve o tronco e ao exalar devolva o seu pé direito ao solo a perna esquerda vai descansar no alto agora eleva o joelho abre a perna para a lateral e com a ajuda da mão encaixa o pé o mais alto que você conseguir depois sobe vrikshasana postura da árvore o objetivo dessa postura é trabalhar o seu equilíbrio mental e trazer a sensação de paz e tranquilidade faça mais uma inspiração e exalando traga suas mãos diante do peito cruze a perna esquerda sobre o joelho direito vai flexionando o joelho e se puder chegue com os antebraços na perna respire na inspiração eleva o tronco e ao exalar devolva o pé ao solo se você precisar descansa um pouquinho as suas pernas relaxando damos início então a sequência de flexibilidade tirar as tensões do corpo dando um grande passo com o pé direito lá para o fundo do tapete gira o seu pé esquerdo para dentro coloque as suas mãos no quadril inspire profundo abre bem o peito e ao soltar o ar flexione o tronco e se puder coloque as suas mãos o solo na mesma linha dos pés faça mais uma inspiração profunda olha lá para frente exalando recolhe o corpo todo levando o topo da cabeça lá na direção do chão os joelhos estendidos e a respiração profunda pelas narinas respire deixa o pescoço relaxar respire pra sarita padotanasa na próxima inspiração olha lá para frente quando solta o ar junte as suas mãos diante do peito e eleva o seu tronco na inspiração exala relaxa os ombros abre os braços na altura dos ombros inspirando solta o ar junte a palma das mãos entrelaça os dedos lá atrás do corpo inspire afastando as mãos do tronco e exalando desça mais uma vez vamos destravar os nossos ombros recolher todo o corpo respire sinta a força dos braços se mantenha as mãos longe dos ombros desculpa as mãos longe das costas na inspiração eleva o seu tronco e aí quando solta o ar relaxa os braços gira o pé esquerdo aqui pra frente braços na altura dos ombros inspire profundo e exalando leva o joelho direito ao solo afasta o joelho direito do joelho esquerdo e aí eu vou passar uma variação pra quem tem dificuldades com a lombar tá então a gente vai subir pra fazer os traços com as mãos aqui na lombar jogando o corpo lá pra trás e abrindo o peito quem tem muita dificuldade pode começar só com a mão no chão aqui ó e só subindo um pouquinho o bumbum tá pode ser dessa maneira agora quem consegue daqui de cima vai descer com as mãos lá nos calcanhares deixando a cabeça pesar lá pra trás um pouquinho então entrou na postura que é mais confortável pra você e respira bem profundo abrindo expandindo o peito quadril joga ele lá pra frente um respira dois respira três quatro cinco inspira vem retornando o corpo exala levando as suas mãos ao solo cruze as pernas atrás do bumbum e leva o bumbum no chão alongue a perna esquerda toda pra frente joelho direito cai pra lateral inspire cresça o tronco e os braços e exala descendo o corpo sobre a perna esquerda já não se chassa coloque os dois ombros da mesma altura e a cada exalação desça um pouquinho mais o seu corpo continue continue observando a sua respiração sinta que a cada exalação o corpo tem a possibilidade de descer um pouquinho mais alonga tira a tensão das costas da perna esquerda e na próxima inspiração eleva o tronco e os braços lá no alto e ao exalar fecha o polegar dentro da palma das mãos fecha os dedos e cruze os seus punhos na frente do peito força no abdome eleva a perna esquerda apontando a pontinha dos dedos do pé esquerdo pra frente e mantém Luísa tranquila assim se não tiver cotovelo no chão e respira isso o pé lá no alto isso respira respira força no abdome só mais uma inspiração exala cruzou tira o bumbum do chão e alonga a perna direita pra frente joelho esquerdo flexionado inspira sobe e exala descendo sobre a perna direita desça o máximo que você puder respira bem profundo lembra que o objetivo agora é a flexibilidade então alonga mesmo que você esteja sentindo um pequeno incômodo do alongamento isso vai passar assim que a postura terminar lado da exalação desça um pouquinho mais mais um pouquinho e na próxima inspiração cresce o tronco e os braços lá pro alto polegar dentro da palma das mãos os dedos fechados exalando os punhos cruzados subiu a perna direita pontinha do pé lá pra frente abdômen contraído e respiração consciente respira bem profundo força no abdômen respira só mais uma inspiração exala desfaz cruze as duas pernas e passa o seu corpo lá pra frente ok vamos continuar trabalhando a nossa flexibilidade abra seu braço esquerdo para a lateral cola o ombro esquerdo no chão e leva a orelha esquerda também no chão sobe a perna direita pisa do lado de fora do tapete com o pé direito lá do lado esquerdo isso e a palma da mão direita empurra o corpo você vai empurrando o joelho direito para o teto e sentindo essa torção da sua coluna quem quiser aprofundar põe a pontinha dos dedos da mão direita no chão e empurra mais o corpo sinta o alongamento do ombro sinta o alongamento da coluna mas relaxa o pescoço isso respira profundo sente a torção das suas costas sem pressa com consciência com tranquilidade retorna ao centro inspirando e exala colocando a testa no chão palma da mão esquerda no chão abre o braço direito para a lateral cola o ombro direito no chão orelha direita no chão perna esquerda sobe pisa com o pé esquerdo no chão do lado direito quem quiser aprofundar a pontinha dos dedos da mão esquerda no solo e tenta aumentar a torção respira grande respira profundo sem pressa lembra que essas posturas que a gente faz uma torção a gente desintoxica o nosso corpo e na inspiração retorne para o tapete exala com o queixo no chão a palma das duas mãos no chão na postura de quatro apoios inspira solta o ar cruzando as pernas lá atrás do bumbum e quando levar o bumbum no chão tira os pés do chão segurou na perna respira profundo excelente a partir daqui afasta os dois joelhos mão direita pega o pé direito mão esquerda pega o pé esquerdo sobe a perna esquerda o máximo que você puder olha para a pontinha do pé esquerdo respira até onde você pode ir respira inspirou exala flexiona o joelho esquerdo subiu a perna direita concentra o seu olhar na pontinha do pé que está lá no alto respira sem pressa inspirou exala vamos tentar subir os dois pés e fazer uma abdução do quadril se você não puder pode manter o joelho flexionado está tudo bem agora se você conseguir vai lá no alto e aponta a pontinha do nariz para o teto respira 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 juntou a planta dos pés leva os pés ao solo inspira bem profundo exala desce em badaconas tenta aprofundar o tanto quanto for possível para você respira bem profundo vai percebendo como os alongamentos vão desbloqueando o seu corpo todo como cada asana vai trabalhando com as suas emoções com as suas chakras com os seus sentimentos na próxima inspiração eleva o tronco e ao soltar o ar coloca as mãos aqui por dentro dos joelhos e traz as duas pernas para dentro a partir de agora a gente começa a sequência de rejuvenescimento então nós vamos fazer as posturas invertidas se você estiver no período menstrual eu sugiro pegar um bloquinho colocar debaixo do bumbum e só subir as duas pernas para cima dessa maneira como eu estou fazendo ou só elevar o quadril se você é iniciante ou se estiver muito cansado muito cansado também pode fazer essas duas posturas agora caso não você já conhece as posturas invertidas escolha uma delas e você vai contar 15 respirações profundas na postura segura o bloquinho segura o bloquinho segura no bloco segura aqui lembra que as posturas invertidas na prática de yoga são consideradas são consideradas pelos sábios antigos como as mães de todas as posturas porque assim como uma mamãe faz tudo o que ela pode para manter o lar dela em harmonia as posturas invertidas fazem tudo o que podem para manter o nosso corpo em harmonia e saudável essas posturas são utilizadas para o embelezamento na índia porque rejuvenescem o nosso corpo nossa coluna nossa mente o nosso rosto mas principalmente trabalha as nossas emoções as nossas glândulas respira profundo na postura isso tira o pé do chão dobra 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 tira o pé do chão isso olha para a mão de cá cola esse ombro no chão cinco respirações para cada lado quem for terminando a postura invertida lembra de fazer a postura do peixe ou alguma outra postura de compensação quem for fazer o peixe lembra que vai sentar em cima da mão antebraço e cotovelo no chão peito lá para o alto e a cabeça lá para trás no peixe você pode fazer oito respirações colo o ombro no chão isso vem para os dois lados então a postura do peixe senta 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 na mão empurra os pés lá para frente senta em cima da mão encosta o cotovelo no chão empurra o pé lá para frente abre o peito aqui e a cabeça para trás oito respirações quem for terminando tem o tempo livre alguns instantes livres no final da prática para você fazer o que você quiser escute o seu corpo perceba o que o seu corpo deseja fazer lembra que você pode repetir alguma postura ou então você pode fazer uma postura que não foi passada na prática hoje ou caso você tenha alguma coisa esteja sentindo alguma coisa fisicamente emocionalmente você pode me pedir uma postura eu posso te passar alguma postura terapêutica para você então aproveita os instantes finais da prática que são seus livre agora para você peraí 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 um pouquinho é isso aí fecha mais fecha mais o cotovelo isso topo da cabeça tira o joelho do chão perceba que o cotovelo abriu de novo fecha ele isso pode caminhar estou aqui pode vir sem medo estou aqui isso traz o bumbum aqui para trás na minha direção mais mais isso para cá mais deixa eu modelar o seu corpo isso quadríceps contraído abdômen também e os glúteos também fica tranquila estou aqui volta isso mais um pouquinho mais um pouquinho força aperta o cotovelo no chão ativa o tríceps isso isso quem for terminando pode deitando em chavassa na postura do cadáver deitando com a cabeça aqui para o meu lado e com os pés lá para o fundo da sala quando se deitar vira a palma das mãos para cima ajuste o corpo até você encontrar a posição mais confortável para você ao se deitar feche os olhos inspire profundo expanda o abdômen e ao expirar relaxe e solte o abdômen vá soltando e relaxando completamente todo o peso do seu corpo no solo relaxe os membros inferiores soltando soltando da pontinha dos pés até o quadril relaxe a sua coluna e os músculos das costas aproveite para relaxar um pouquinho a barriga o peito e os órgãos internos relaxe os membros superiores soltando da pontinha dos dedos das mãos até os ombros relaxe o pescoço a cabeça e todos os músculos do rosto a partir de agora imagine o seu corpo como uma indústria no final do expediente os operários vão saindo das suas sessões e por onde passam vão desligando as máquinas apagando as luzes fechando as portas atrás de si deixando tudo em silêncio e em repouso os operários vão subindo pelos seus pés eles sobem pelos tornozelos pelas pernas e panturrilhas vão subindo pelos joelhos pelas coxas em direção ao quadril por onde passam vão desligando as máquinas apagando as luzes fechando as portas atrás de si deixando tudo em silêncio e em repouso os operários vão subindo pela sua coluna sobem pelas suas costas eles vão subindo pela barriga pelo peito em direção ao pescoço por onde passam vão desligando as máquinas apagando as luzes fechando as portas atrás de si deixando tudo em silêncio e em repouso os operários vão subindo pelas suas mãos pelos punhos eles sobem pelos antebraços pelos cotovelos pelos braços pelos ombros desligando as máquinas apagando as luzes fechando as portas atrás de si deixando tudo em silêncio e em repouso os operários sobem pelo pescoço sobem pela cabeça e vão um a um saindo pelo topo da cabeça por onde passam vão desligando as máquinas apagando as luzes fechando as portas atrás de si deixando tudo em silêncio e em repouso quando o último operário sair você relaxa completamente relaxe 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 Amém. Amém. Agora inspire, expire bem profundo e vai trazendo de volta a vida para o seu corpo. Toma consciência do corpo deitado no solo, na postura do cadáver. Movimento um pouquinho os dedos das mãos, os dedos dos pés. Gira a cabeça para um lado, para o outro lado. Depois se alongue, se espreguice bem, vai se esticando completamente, como se você acordasse de um sono muito profundo. Passe as suas mãos no seu rosto, no pescoço, no peito, sinta o seu corpo. Vira o seu corpo de lado na postura fetal, coloca um sorriso suave no rosto. Esse sorriso é a parte mais importante da prática. O momento é que você dá um sorriso para você mesmo, para você mesmo, por ter se dado esse momento de autocuidado, de auto-observação. Volte para a postura sentada, coluna bem alinhada. Se observe, perceba como você se sente. Se inscreva no nosso canal. se vocês exercitarem bastante a concentração agora vocês vão conseguir ouvir um funcionário aqui da pousada varrendo o chão varrendo as folhas secas do solo as folhas que caíram das árvores estão sequinhas ali no chão Buda tem um sutra que é muito importante que sutras são pequenas frases com grandes ensinamentos e o sutra é você é uma folha amarela o que isso significa? significa que assim como essas árvores essas folhinhas que estão sendo varridas do chão nesse momento agora nós também somos uma pequena folhinha amarela grudada na árvore e a qualquer momento essa folhinha se solta cai no solo e acaba hoje a gente está fazendo essa aula exatamente num feriado importante que é o dia de finados um dia que a gente lembra com carinho das pessoas que a gente ama e que não mais estão entre a gente que também folhinhas amarelas que se soltaram e que hoje já não estão mais presentes mas é importante a gente celebrar lembrar com carinho com amor fazer orações desejar um caminho de luz mas lembrar que nós somos essa folhinha amarela nós ainda estamos vivos ainda estamos seguros nessa pontinha da árvore mas a qualquer momento a gente se solta e a gente nunca sabe o momento então é importante celebrar a vida cuidar da vida cuidar da saúde do corpo físico da mente das emoções e viver a música é precisa estar atento e forte não temos tempo de temer a morte então lembra que você é uma folhinha amarela qualquer momento pode se soltar mas enquanto estiver preso nessa teia da vida faça sua vida valer a pena OM SHANTI 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 OM para mim devotado a verdade que o vento sopre suavemente que os rios corram tranquilamente que as plantas na forma de alimento e remédio sejam doces e benéficas que o dia e a noite sejam agradáveis que a terra o céu os pais as árvores que dão frutos o sol o mar a chuva sejam benéficos para todos nós e que nós sejamos bondosos com a natureza e com o corpo a mente a alma mais calmos mais fortes tranquilos energizados encerramos nossa prática nos saudando Namastê muito bem e assim a gente encerra nossa prática olha que coisa mais linda que eu encontrei aqui gente não sei se foca acho que sim olha olha que coisa linda olha que perfeição muito lindo né às vezes a gente só consegue realmente observar as coisas bonitas as coisas boas da vida quando a gente está com a nossa mente tranquila e relaxados assim como você está saindo dessa prática né espero que você tenha gostado peço para que você deixe o seu like é muito importante o seu engajamento deixe um comentário manda uma mensagem para mim que está chegando a programação especial de verão aqui no YouTube da Casa Chante vai ser muito legal e sabe o que está chegando também? o nosso curso de formação de instrutores de yoga se você quer ser um instrutor de yoga assim como eu eu tenho as mesmas ferramentas que eu tenho para levar saúde, energia e esse bem-estar que você está sentindo aí agora para outras pessoas acesse o nosso site ou chama a gente pelo WhatsApp eu quero fazer o curso com o professor Afonso eu quero ter uma nova profissão eu quero complementar a minha renda dando aulas de yoga quantas pessoas trabalham nos trabalhos convencionais o dia inteiro dentro do banco ou trabalham em casa ou em escritórios mas de manhã cedinho eu dou uma aula de yoga e à noite também e às vezes ganham mais dando aulas de yoga do que no próprio trabalho então pensa isso com carinho e lembra também que as inscrições para a nossa viagem para Piracanga na Bahia estão abertas a viagem vai acontecer só em setembro do ano que vem mas a gente já fechou até a gravação desse vídeo a gente tem cinco vagas entre em contato pelo WhatsApp viu? a mãe Eman já jogou uma onda aqui para falar vem com a gente para a Bahia que vai ser uma viagem muito, muito, muito especial eu vou esperar você entre em contato pelo WhatsApp e aí se organiza eu sei que está longe é só em setembro do ano que vem mas a gente já vai pagando um pouquinho todo mês e quando chegar a viagem é só curtir porque já está tudo pago e está tudo incluído hospedagem, alimentação as aulas de yoga, meditação vai ser muito especial estou te esperando nos próximos vídeos estou te esperando no Instagram da Casa Xante marca um arroba escola casa xante aí tira uma foto bem bonita praticando yoga marca a gente para eu poder te ver e claro te espero na Bahia e no nosso curso de formação de instrutores aguarda as próximas novidades aqui no canal até mais e no nosso curso e no nosso curso de formação de instrutores aguarda as próximas novidades e no nosso curso